Pessoal, esse cachorro eu acabei de pegar agora, atropelado na rua, aqui perto do bairro Planalto. Tava correndo atrás de um carro, acho que tava seguindo o dono ou o pessoal soltou ele. E aí o outro carro de trás atropelou ele. Passou por cima com tudo, então vou procurar.